Ó Vladimir Putin, não escutas o passarinho em dia de bemóis, ao contrário das fronteiras, nessa terra que é nossa casa, abrigo de lágrima na passagem dos anos, no prazer de estar nela onde moramos, nesse mistério dos que vêm e vão, com os saberes da grande mãe que dá seus filhos à luz, deixando-os no berço uterino após a morte, de certo, de paz o final perfeito, assim fomos feitos, enfim juntos adormecemos, deixe que nos livre a trama da vida, revele-se no esplendor da Mãe Terra, no lar das universos consentido. Mãe Terra 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 Mãe Terra